Bom dia, bom dia, galerinha de ouro Vamos ali pra mais um ali, né? Que o Senhor Jesus possa estar presente na nossa vida E tudo vai dar certo, né, moçada? Hoje é segunda-feira Mais uma semana iniciando aí Que o Senhor Jesus derrama as bênçãos sobre nós aí Nessa semana, né? Nos protege, nos abençoa Nos ilumina aí Porque tudo vai dar certo, tudo vai encaminhar Na vida de cada um de vocês aí, beleza, galera? Se estiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha Inscreva-se no canal, deixa seu like Dá aquela força pra nós aí Ajuda nós aí Vamos interagindo junto aí Beleza, galera? Vamos que vamos, né? Só alegria Roda a vinheta Beleza, beleza, galerinha de ouro Segundo aí, né, moçada? Hoje é segunda-feira Vamos pegar a ferro aí, ó Dar um servicinho aí Semana começa ali Vamos que vamos, né? Tá com Deus Pra Deus abençoar aí Vai dar certo aí Gostando do vídeo, galera? Comenta, compartilha, se inscreve no canal Deixa seu like aí, ó Vamos interagindo junto aí, moçada Beleza? Vai 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 Bora vamo 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 vai 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 Andra aí vai vai anda porta 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 tá fechado é, eu tô abrindo vai aí, olha o perigo olha o problema e aí galera que acompanha nós aí pelos redes sociais aqui, carregadinho aqui daqui a pouco a gente tá na fazenda pra descarregar mais uma ali levando umas novilhas aqui, mudar de passo que a turma a gente tá chegando na fazenda, é um poeirão aí tem pra nós é custoso o poeirão, o tempo seco tudo dando logo que chove beleza galerinha uma galinha maciona aqui no tapetão caibira que tá meio pesadinho daqui a pouco a gente tá lá na fazenda vou mostrar no posto da pasta pra vocês beleza galerinha vamos vivendo tudo novo ótima semana aí pra cada vez que vocês vêm puxa do meio puxa do meio dá um arranque daquela destrava mais uma entrega aí moçada entrega o gado aí e galerinha Deus é maravilhoso depois de cinco meses aí ela começou a dar uns pinga aí galera a chuvinha aí moçada graças a Deus só que não pode nem limpar o vidro agora porque tá cheio de coelho se limpar o vidro esse pouquinho vai embaçar tem que deixar assim um pouco pra depois limpar Deus é fiel não tem a hora certa né moçada aí que beleza, que benção de Deus acabando de fazer o serviço ali agora tá desmontando aqui tudinho ó nós fazer os embuchamentos tomar os embuchamentos caminhando direitinho tá ruim né moçada aí vou levar pra ajeitar tá arrancando aqui já e a gente vai levar pro torneio pro torneio ajeitar pra nós lá beleza galera aí nós vamos ficar aí uns dois dias três dias sem postar nada aí mas eu vou mostrando aí o passar passo pra vocês aí beleza galerinha se tiver gostando dos vídeos comenta compartilha inscreve no canal deixa seu like dá aquela força pra nós aí juntos somos mais fortes aí beleza e que cada um de vocês tenha uma ótima semana aí ótima e abençoada semana que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês aí nessa semana beleza beleza